Este vídeo agora é para mostrar o Curumim 5.1 rodando em uma VirtualBox instalada aqui no Wound Hard Hero 8.04. Uma das características do KDE que eu pensava ser apenas do 4 é ter papéis de parede direto da internet, vamos ver alguns papéis de parede, baixa informação, é feito o download de um preview, se a gente gosta ou não gosta pode instalar, nesse é bem bonito, vai ser instalado, é algo prático no KDE, simples de como instalar papéis de parede, que bonito, está com sucesso. Outro papel de parede que eu vi que é muito bonito, é o o Flor Cadé, agora não sei se vai ser possível baixar e instalar, às vezes em que tentei, não foi possível, ele parece ser muito bonito, mas parece que não o instala. Daqui a pouco veremos se instalou ou não. um nome sugestivo, onde nascem os presentes de Natal, Christmas Gifts. Vamos instalar também. Houve falha na instalação reporta, não foi possível, vamos ver mais um papel, vamos ver a maioria dos downloads, ou seja, os que foram mais baixados pela internet, vamos ver mais um, mais um, mais um, apenas mais um, uma homenagem a Firefox, Firefox Evolution, vamos instalar para ver, 132,8 KW, sendo copiado, 100%, 100%, instalação feita com sucesso, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, e, um belo papel de parede, um belo papel de parede. que nós baixamos, configurar área de trabalho, botão direito, foi esse JBL, aplicar, muito bonito também. E o do KDE talvez não tenha sido possível, tentei várias vezes e não consegui, que é o floor KDE 0, não aparece, parece que não tem nada, não foi feito o download. Então vamos voltar para o Firefox Evolution, muito bonito, aplicar, e dar um ok, não está sendo possível ver a barra, o painel, o botão CTRL no VirtualBox, para dar um pouco mais de espaço, e também, tirando o painel, superior, agora podemos adicionar ao painel. Ainda não surgiu o que eu quero, vamos tentar outra vez. Adicionar o painel, aplicativo, painel, é um painel que está aqui. É muito prático, que é o CASBAR. Nós não víamos nada, mas estava aberta a página em barra cdrom, barra index.html. Aqui, nós podemos configurar o CASBAR. Avançado, cores, comportamento, miniaturas, funções, aparência. Nós podemos desanexar a borda da tela. E temos aqui o CASBAR. Clicando nele, aparece ou desaparece o que está aberto. Podemos também torná-lo flutuante. E flutuante é bem útil, levar em qualquer parte do desktop, para poder ver o que está aberto. Então, esse daqui é o Curumim 5.1. Vou voltar ao papel de parede dele, original, por padrão, para terminarmos esse pequeno vídeo. Esse é o 5.0, eu quero o 5.1. O 5.0 também é bonito, vamos mostrar. Vou dar um OK. O papel que estava, como default, padrão, é o 5.1. Vamos voltar a ele. É o Curumim. Vamos aplicar. Ok. E voltou ele. Com essa balagem do Curumim. Curumim para todos. Linux é livre. Viva o Linux. Porque nós amamos a liberdade. Ok. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.